Pessoal, é uma das coisas que complica bastante aí, são os conectores SAC, dá uma olhada. Está vendo esses conectores SAC? Então eu sei quem é cada um nesse quadro de comando, cada um eu conheço. Cada um tem cara, disjuntor trifásico, disjuntor bifásico, transformador, disjuntor motor, relé, falta de fase, contator, temporizadores, disjuntores de comando, relé, todos eu sei quem são e todos eu sei o que faz agora. O conector SAC é tudo igual, eu não sei quem é quem, eu não sei o que cada um faz, eu não sei para onde cada um vai. Esse equipamento não tem diagrama, então você vê o tamanho da encrenca que é esses conectores SAC, como eles confundem, que é o contrário de todos, eles são todos iguais. Torna mais difícil a operação, a identificação e como o funcionamento, principalmente no painel como esse aqui, um painel legalzinho, um painel que não possui diagrama. Obrigado. Obrigado.